RICAEL Este meu corpo que vocês veem perambulando É minha sombra que hoje vale menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, sou o retário Que a voz usada jogaram fora, juntam a estrada Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde, minha mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça, eu sou agora Pois se me vê, hoje ignora Um homem forte, e eu por outra hora Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando, e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo na vida dela Não me apedrejem, se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça no vale-mundo Por causa dela, que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora, o grão de areia, melhor do mundo Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça, eu sou agora Você me vê, hoje ignora Um homem forte, e eu por outra hora Eu sou agora, o grão de areia, melhor do mundo